Pronto, estamos oficialmente ao vivo. Boa noite, meu estimado amigo Moisés. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vai demorar um pouquinho até o YouTube avisar para o pessoal que a gente acessou. Tem gente que eu sei que já acessou às oito e foi embora achando que a gente não ia fazer por causa do atraso. Mas, nem tudo são flores. E o Google Chrome me deixou na mão, travando. E, infelizmente, esse sistema aqui não funciona no Safari. Aí eu tive que reiniciar o computador e aí já perdi um tempo. Enfim. Aos que forem acessando, lembrando, não consigo saber quem é que está online. Peço para, por favor, fazer um comentário. Deixar aqui um boa noite para nós, para a gente poder responder. Hoje é o dia do encerramento do nosso estudo do livro As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder. Esse livro aqui termina hoje. E amanhã nós começamos já o próximo, que é Os Segredos da Mente Milionária. Moisés, você está comemorando o fato de a gente acabar logo esse livro? Ou o fato de que a gente conseguiu terminar o livro? Não, o fato de que a gente terminou o livro, de que a gente fez isso, cumpriu a meta de fazer todos os dias. Tudo isso. Ah, tá bom. E que está quase virando um hábito, né? Quantos dias já foram? Então, durante três dias, eu acho, a gente acabou fazendo dois por dia. Então, deve ter uns 18, 19 já. Então, está quase no 21, né? Tá, está quase no 21. Mas eu já tenho a impressão que virou um hábito já. É, eu também. Eu também. Já faz parte do nosso cotidiano. Inclusive, pode ser que isso aqui vire coisas maiores, né, Moisés? Porque a gente vai tendo ideias e tal. Daqui a pouco, para isso aqui virar um projeto, não só um estudo, é bem pertinente. Pelo por tudo que acontece. Hoje eu estava assistindo dois caras fazendo coisa parecida, só que o deles estava bem roteirizado. Eles falavam frases de efeito. E aí, comparando com o nosso, qual você preferiria ouvir? Eu prefiro fazer o nosso, né? Mas talvez, para o público, talvez o deles seja mais... Assim, não tem brincadeiras, então, é tudo direto. Sim, é um produto pensado, repensado e feito para todo mundo, né? Aqui a gente vai entre os amigos. É, o que também é bom, porque é diferente, né? Todo mundo que faz vídeo ou que comenta livros é uma coisa bem roteirizada, bem certinho. Nossa, já está... Não é mais do mesmo, né? É uma coisa diferente. É, até porque aqui não tem edição, né, Moisés? Se a gente fosse fazer editado, com certeza a gente ia conseguir deixar um pouquinho mais, aparentemente, mais objetivo e profissional. É, como não tem edição, né, cara? Tudo que vem na cabeça, a gente fala. E a ideia aqui, original, era ter bastante gente, né? No chat, ao vivo aqui, não é? Sim. Que também não... Mas acho que em breve vai ter mais gente. Então, tenho minhas dúvidas, porque nós não somos culturalmente fãs de estudo, né? Ah, sim, sim. E é outro problema, a gente está lendo o livro e são vídeos de uma hora, né? Sim. Mas não me surpreendo com a quantidade de pessoas que assistem no dia seguinte, sinceramente. Uhum. Deixa eu puxar aqui os anteriores. Dá uma média aqui. A ouvir. Todos têm pelo menos 100 espectadores que viram o vídeo todo. Mesmo que a gente, enquanto converse aqui, tenha 4, 5, 6, 8, 10, 12... Caramba, 100 malucos que assistiram uma hora de vídeo. Aham, aham. Não, tem uns que têm 300, 400. 100 é chão, né? 100 é mínimo. Ah, cara, isso aqui está no formato de um podcast, né? Para o cara assistir, ouvir no carro, é interessante. Uhum. Exatamente. Dá, inclusive, para extrair o áudio e fazer realmente um podcast. Dá para fazer isso. Faltaria o episódio 8, que é o do foco, que é aquele que o YouTube excluiu subitamente. Pode ter um trecho de filme. Ah, quem sabe o próximo livro, como tem os exercícios e tal, seja mais interessante fazer um podcast. A Débora está perguntando por que a gente não faz de novo sobre o foco. Não vai ficar completo? Para ficar completo? Porque está faltando um. Parece que a gente não está em foco. Fora do nosso horário das oito, para não quebrar nosso... Ah, verdade. Agora eu estou feliz que amanhã começa outro, não quero voltar atrás. Verdade. Está bonito, mas... Quer lembrar aos que estão aqui com a gente, ou aqueles que vão ver depois, que agora é dia 20... Dia 1º de novembro, amanhã é dia 2, amanhã é segunda-feira. Segunda-feira a gente tem a tradicional live às 21 horas aqui no canal, que é para falar de UI, né? A fala dele aqui, de negócios, especificamente do nosso negócio. E amanhã, se nós tivermos pelo menos 200 pessoas conosco, os membros vão concorrer a um plano da UI, equivalente a 1.500... UI points são 1.500 reais, que é aquele plano best. Nossa, aí... 200 pessoas online. Aí é bom, hein? 200 pessoas online, mas o sorteio é só para membros. Logo, se você é membro... Deixa até eu tirar aqui a brand, tirar o nosso nome, para depois eu colocar até isso aqui no Instagram. Se você é membro do nosso canal, e nós ultrapassarmos as 200 pessoas online nessa segunda-feira, dia 2 de novembro, a gente vai fazer isso ao vivo, tá? Eu vou fazer o sorteio, vou fazer o envio, na real, o pagamento da fatura do pedido de WPM, respectivo ao plano da pessoa que ganhou o prêmio. Mas só vou fazer isso considerando os membros. Então, o que você pode fazer? Você pode... Se você não é membro ainda, se tornar membro e trabalhar entre hoje e amanhã para fazer a divulgação da live. Então, terminando aqui, eu até vou criar uns matérezinhos, vou colocar no Instagram para você encaminhar. Com a gente atingindo esse objetivo, o sorteio deve ser entre poucas pessoas. Dessa vez, não vai ser entre todo mundo que está online. É entre os membros. Claro que a pessoa pode amanhã, durante a live, se tornar membro e participar. Isso não tem problema. Mas, por enquanto, são poucas pessoas. Não tem o número exato, mas deve ter uns 30 membros no máximo no canal e nem todo mundo abre a live de segunda-feira. Então, é uma baita oportunidade para você ganhar esse presentão aí. 1.500 WePoints em plano da We, que dá lucro. Não estou falando para você que eu vou dar 1.500 reais. Estou falando para você que eu vou dar 1.500 que dão lucro. Então, isso aí já vai dar, pelo menos, mais de 2.000 WePoints ao longo dessa primeira caminhada. Bem mais, né? Porque os resultados são bem interessantes. Verdade. Fiz nosso merchan. Ah, amanhã também o Antônio vai participar da minha live, hein? Eita, asqueira. É isso aí. E tu também, né, Moisés? Bora. 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 Moisés, eu acho que nós somos gêmeos siameses, cara. Separados no parto. E eu fui... Com 40 anos. Com criogênese. Ah, tá. Entendeu? Ah, agora explicou. É, calma. Calma. Ou então, você foi uma cobaia, né, que acabou passando por um processo, um buraco negro, você viajando o tempo, passou uns anos a mais. Pode ser também. Essas duas possibilidades. Sim. Ou eu fui preservado, ou você foi um pouco mais usado pela vida. É, tô impressão que eu tô numa oficina mecânica. Por quê? As ferramentas lá atrás. Esse bonézinho. Hum, certo. É verdade? É verdade. Todo filme de terror americano tem um negócio desse, né? É. Geralmente é aí que o cara pega as armas que ele vai usar pra matar as pessoas. Abimael Dantas de Oliveira Júlio Dantas. Então, temos aí o Abimael Dantas ao quadrado. Boa noite pra você, querido. Seja bem-vindo. Os assuntos hoje são educabilidade e visão. Esses dois são imprescindíveis pra nós dentro do negócio que a gente trabalha. E não necessariamente são comparecidos, né? Como ontem, por exemplo, que a gente falou sobre... Deixa eu voltar aqui pra... Não quero errar a ordem. Então, sobre prestatividade e autodisciplina. Hoje são coisas distintas. Educabilidade e visão. Pra continuar a liderar, continue a aprender, diz aqui. Calcule seu tempo de ouvir e ler aproximadamente 10 vezes seu tempo de falar. Cacete, Moisés. Isso lhe assegurará que você está num contínuo caminho de aprendizado e autoapremoramento, diz o CEO da Respironics. Respironics está abajada. Caramba. O que você faz? É uma fábrica de narizes? O que importa é aquilo que você aprende depois de conhecer algo, diz o John Wooden, técnico de basquete na Galeria da Fama norte-americana. O que importa é aquilo que você aprende depois de conhecer algo. Ah, então já tem mais uma qualidade de líder. São 13 das 21. A educabilidade. É, essa aqui. Sim. Você é extremamente educável, ensinável, dedicado, esforçado, bonito, simpático, querido e por aí vai. Concordo. Sucesso disfarçado de vagabundo. Se você visse a figura de um homem baixo, com bigodinho, carregando uma bengala, usando calças largas, sapatos grandes e deselegantes e chapéu coco, logo reconheceria Charlie Chaplin. Nossa, eu não pensei nele, cara, em momento algum, velho. Praticamente todas as pessoas o conhecem. Nas décadas de 10 e 20, ele era a pessoa mais famosa e conhecida do planeta. Se observarmos as celebridades atuais, a única pessoa no mesmo nível de popularidade de Charlie Chaplin seria Michael Jordan. Esse cara aqui é tarado pelo Jordan, né? Ele já falou o Michael Jordan umas três vezes. Para poder avaliar qual dos dois é o maior astro, teríamos de esperar mais 75 anos para descobrir como as pessoas se lembrarão do Jordan. Verdade. Moisés está de novo fazendo... É, agora é no outro. É. Pronto, parou. Quando Chaplin nasceu, ninguém deve ter previsto que ele seria famoso. Nascido num lar pobre, filho de músicos ingleses, foi para as ruas ainda pequeno, quando sua mãe foi presa. Opa! Depois de anos em casas de recuperação e orfanatos, começou a trabalhar no teatro para se sustentar. Por volta dos 17 anos, já era um ator veterano. Em 1914, aos 25, Chaplin trabalhou para Mark Sennett, dos estúdios Keystone, em Hollywood, e recebia 150 dólares por semana. Durante o primeiro ano de sua carreira cinematográfica, fez 35 filmes trabalhando como ator, roteirista e diretor. Todos reconheceram imediatamente seu talento e sua popularidade cresceu. Um ano depois, ganhava 1.250 dólares por semana. Então, em 1918, fez algo inusitado. Assinou o primeiro contrato de 1 milhão de dólares da indústria do cinema. Chaplin estava rico, famoso, e era considerado o produtor de filmes mais poderoso do mundo, com apenas 29 anos. Forte, hein? Detalhe, que foi bem no meio da Primeira Guerra. Terminou em 1918, a Primeira Guerra Mundial, e bem no ano que termina a guerra, ele assina esse contratão. Então, o mundo todo se matando e ele crescendo. Mostra que não é só porque todo mundo está se fudendo que você tem que se fudendo também. Caramba, e 1 milhão de dólares naquela época era muito dinheiro. Você já viu a cena do filme 1 milhão de maneiras de morrer no Oeste? A cena do dólar, eu te mostrei já? Não, eu vi só o trailer do filme, ainda não assisti. Tá, deixa eu ver se eu encontro e se o YouTube não vai me punir. Provavelmente vai, deixa para o final. Não, eu vou deixar sem som, talvez. Pelo fato de ser sem som, ele ajude. Fica cantando durante a cena. Cara, isso aqui é maravilhoso. Até o que se cair, está no começo. Compartilhar a tela. Dessa vez eu vou compartilhar a tela sem compartilhar o áudio. Vou deixar a tela relativamente pequena. E vou fazer um breve resumo. Essa aqui é a atriz principal do filme. E esse cara aqui de chapéu é o rival do ator protagonista. É um cara abonado. Que é dono de um bigode que ele ostenta bastante. Tem muito orgulho. Ele também tem uma barbearia. Então me parece, é um filme de comédia. Então tem tipo uma disputa sobre a elegância dos bigodes e tal. E aí essa mocinha aqui, ela é Ela é esposa fugitiva de um cara, de um bandidão. Um bandidão. Ela fugiu do marido porque o marido é um bandidão. Então não tem medo dele. Mas ela é uma mulher experiente, cheia de talentos. Como dar tiros. Aí o cara foi tirar um barato. E ela foi desafiar ele naquele tiro nos patinhos. Sei lá. Vai preparar ali o... Vamos ver a cena aqui. E ela... Venceu a disputa. Apostaram, se eu não me engano, um dólar. Aí todo mundo... Impressionado. E aí... Esse aqui é o personagem central, principal. Pra quem já viu. Ele é o diretor e o roteirista daquele filme do Ursinho Teddy. Tá? É... Deixa eu ver se... Ó, aqui ó. Aqui ele vai... Vai ter que pagar aposta. Apostou um dólar. Aí... A cara dele de medo de meter a mão no bolso. Vai ter que buscar pra pagar. Ó. Ah, mas cara... Aqui não tem como cortar o áudio, cara. Não tem como. Essa parte aqui eu sou obrigado. Porque é muito bom. Pera aí. Mas já tá com áudio. Eu tô ouvindo aqui. Mas tá ouvindo? Acho que por causa da reprodução do meu computador. Ah, sim. Inclusive, tem que botar o fone de ouvido. Esqueci desse detalhe. Color. There it is! It's beautiful! Take your hat off, boy. That's a dollar bill. Tira o chapéu, né? Por respeito, é um dólar, cara? Todo mundo ali nunca viu um dólar na vida. A cara de susto da galera. Color. There it is! It's beautiful! Take your hat off, boy. That's a dollar bill. Ai, cara. Essa cena é muito boa. E não caiu. Deixa eu colocar o meu fone de ouvido, Moisés, calmo. Só um pouquinho. Pronto, Moisés. Agora sim. Agora, provavelmente, quem nos ouvia, ouvia com um pouco de eco. Agora, sanado. Tá. Então, falávamos dos dólares. Chaplin foi bem sucedido porque tinha grande talento e incrível disposição. Esses traços, porém, foram alimentados pela educabilidade. Ele procurava crescer, aprender e aperfeiçoar sua habilidade continuamente. Mesmo quando era o mais popular e mais bem pago ator do mundo, Chaplin não se acomodou. Em uma entrevista, ele explicou seu desejo de melhorar. Agora, eu não vou conseguir imitar o Chaplin porque eu não faço ideia de como que ele fala, porque eu nunca vi ele falando. Então, seria tipo... Quando estou assistindo a um de meus filmes, enquanto é exibido a uma plateia, presto bastante atenção às cenas que não fazem ninguém rir. Se, por exemplo, várias plateias não riem de uma cena que eu considero engraçada, começo imediatamente a destrinchá-la e tento descobrir o que estava errado na minha ideia ou execução. Acontece muito comigo, Moisés. Tem muita coisa que eu acho muito engraçada e que ninguém ri. Porque eu sou idiota. Se ouço a mais leve risada por uma cena que eu não esperava ser engraçada, pergunto a mim mesmo por que especialmente aquilo fez alguém rir. Esse desejo de crescer tornou o bem-sucedido financeiramente e imprimiu um nível elevado de excelência em tudo que ele fazia. No passado, o trabalho de Chaplin era aclamado como um espetáculo incrível. Com o passar do tempo, foi reconhecido como um gênio da comédia. Atualmente, muitos de seus filmes são vistos como obras-primas e ele é considerado um dos maiores produtores de filmes de todos os tempos. De acordo com o roteirista e crítico de cinema James Agui, a pantomina mais bem elaborada, a mais profunda emoção e a poesia mais rica e mais pungente estavam presentes na obra de Chaplin. Se ao ficar famoso, Chaplin tivesse trocado sua educabilidade pela arrogante autossugestão, seu nome estaria junto com o de Ford Stirling ou de Ben Turpin, astros de cinema muro totalmente esquecidos dos dias de hoje. Entretanto, ele continuou crescendo e aprendendo como ator, diretor e, finalmente, produtor de filmes. Quando aprendeu por experiência própria que os produtores ficavam à mercê dos estúdios e dos distribuidores, abriu sua própria empresa, a United Artists, junto com Douglas Fairbanks, Mary Pickford e D.W. Griffith. Sua empresa continua em atividade até hoje. Fundamentação. Os líderes enfrentam o perigo de se contentarem com o status quo. Afinal, se um líder já possui influência e atingiu um nível de respeitabilidade, por que deveria continuar crescendo? A resposta é simples. Seu crescimento determina quem você é. Quem você é determina quem você atrai. E quem você atrai determina o sucesso do seu negócio, da sua organização. Se você deseja que sua organização cresça, você tem de se manter educado. Permita-me colocar aqui cinco diretrizes que o ajudarão a desenvolver e manter uma atitude educada. Ironicamente, falta de educabilidade muitas vezes está enraizada na realização. Algumas pessoas erroneamente acreditam que, se elas podem alcançar determinada meta, não precisam mais crescer. Isso pode acontecer em qualquer situação. Ao obter um diploma, uma posição comissada, uma recompensa pessoal ou ao atingir uma meta financeira. Entretanto, os líderes eficientes não se podem dar ao luxo de pensar dessa forma. No dia que pararem de crescer, serão privados do seu potencial e do potencial da organização. Lembre-se das palavras de Ray Kroc. Enquanto você estiver verde, estará crescendo. Assim que amadurecer, começará a apodrecer. Forte. Muito forte, mas muito verdadeiro. Moisés, você pode ler para nós? Supere seu sucesso. Outra ironia da educabilidade é que o sucesso muitas vezes a dificulta. Líderes eficientes sabem que aquilo que os levou à liderança não os manterá lá. Se você foi bem-sucedido no passado, tenha cuidado. Pense. Se o que você fez ontem ainda lhe parece grande, não fez muito sentido. Não, peraí, não fez muito hoje. Ih, me atrapalhei todo. É, sim, mas... Se o que você fez ontem ainda lhe parece grande, não fez muito hoje. Já está vendo de passado. Sempre evoluindo, né? Renuncie aos atalhos. Minha amiga Nancy Dorman diz, A distância mais longa entre dois pontos é o atalho. Já que se não está fazendo voz, eu também não vou fazer. Não poderia ser... Ela não é atriz de sistema mudo, né, Moisés? Ah, tá. Como sabe? Ah, verdade. Eu não sei. Pode considerar que seja, então. É. Não poderia ser mais verdadeiro. A distância mais longa entre dois pontos é o atalho. Não poderia ser mais verdadeiro. Parece um preço... Paga-se um preço para tudo de valor na vida. Se você deseja crescer em determinada área, descubra o que será realmente necessário, inclusive o preço. Então, esteja pronto a pagá-lo. Barganhe seu orgulho. Na educabilidade, é necessário admitir que não sabemos tudo e, com isso, pode parecer que somos ruins. Além do mais, se continuarmos a aprender, também deveremos continuar a cometer erros. No entanto, segundo o excepcional escritor e artista Albert Hubert, o maior erro que se pode cometer na vida é sempre ter medo de cometer um erro. Não se pode ser, ao mesmo tempo, orgulhoso e educável. A gente tem isso, tem essa busca no nosso negócio, né? Do marketing. Pessoa educável, como é que a gente chama? Ensinável, a gente fala. A mesma coisa. Emerson escreveu, para tudo o que se ganha, perde-se alguma coisa. Para ganhar crescimento, desista do orgulho. Nunca cometa duas vezes o mesmo erro. Ted Roosevelt asseverou. Aquele que não comete erros não faz progresso. É verdade. No entanto, o líder que continua cometendo o mesmo erro também não progride. Como um líder educável, você cometerá erros. Esqueça-os. Mas lembre-se sempre do que aprendeu com eles. Senão, acabará cometendo-os novamente. Eu me identifico bastante com essa qualidade, porque eu não tenho medo de aprender coisas novas e sempre, agora mesmo, eu descartei todo o meu resultado. Para mim, eu estou começando do zero, nessa nova etapa, no marketing digital. A gente continua no mesmo negócio, no mesmo marketing, só que agora tem que saber usar as ferramentas digitais. Eu tenho vários cursos, tenho vários livros aqui que eu estou lendo, mas o negócio não é muito fácil. E falta colocar a mão na massa para errar. Mas é falta de se colocar à disposição do erro ou não? Tu acha que ainda não aprendeu o suficiente para começar os testes? Não, eu já tenho condições de começar. Até comecei, mas deu uma travada no webinário perpétuo que a gente estava fazendo. E eu quero testar todas as nuances do marketing digital. Anúncio, anúncio pago no Face, funil de vendas digital, e-mail, WhatsApp, captura de leads, aquela coisa toda. Eu quero testar tudo isso. Inclusive, eu até estava com essa ideia na cabeça de não colocar dinheiro em anúncios, mas agora eu estava vendo uns vídeos de um cara que é muito legal, não sei se você conhece o Rayan Santos. Claro. Eu estava vendo isso. Ele faz live cagando. Isso. E de vez em quando ele bate punheta também. Tem um vídeo dele, ele responde um hater e vem fazendo um barulho, né? Está aqui. Manja a minha rola, fala para o Rayan. Mas o cara é muito bom, hein? O cara não é só... Isso faz parte da estratégia de marketing que ele está usando agora no momento, né? Mas o cara é super bom, já fez live junto com o Flávio Augusto, vários jogadores de futebol. O cara está morando na Rússia, viaja a vários países. Então, não é um cara maluco, assim, do nada. E ele fatura... Ele estava falando ontem, eu estava vendo um vídeo dele, ele falando que gasta 400, 500 mil reais em anúncio para ganhar um milhão. Claro que a gente não precisa fazer isso mesmo, porque eu acredito que o mundo digital é só um amplificador. Então, você tem que ter um produto muito bom, você tem que ter já conteúdo para agregar as pessoas, senão você simplesmente vai mostrar para todo mundo que tem um bostinho. mas a gente pode, para começar a ganhar público, a gente pode começar com valores menores, né? Mil reais, dois mil reais, não precisa ser 400 mil reais. Claro. A entrega deles é... Não é cara, não é cara. Se você quiser abraçar o mundo todo, até pode te congurar um pouco, mas geralmente a gente começa pequeno, procurando um público específico, Sim, sim. É. Dá para testar. Eu tenho aquele programa também que captura os WhatsApp e tal, e aí é uma outra forma, né? Que tem uma conversão bem menor, né? Você tem que entrar em contato com a pessoa tipo o Lobo de Wall Street. Até estou pensando nisso, capturar os WhatsApp e fazer ligações tipo ele. Ligações totalmente frias para ver o que acontece, ver as estatísticas. Ligação do WhatsApp é grátis mesmo, né? Exatamente. Pode acontecer, tem um monte de gente te odiando ou te amando. Verdade. Então, é isso. É um novo mundo que, pelo menos para mim, né? Já está há mais tempo nesse mundo aí, para mim é totalmente novo, e tudo que eu aprendi até agora praticamente não vale de nada. Claro, não, estou exagerando, né? Toda a estratégia de marketing vale dentro desse mundo também, né? Os gatizos mentais, storytelling, toda aquela coisa vale. Só que é o meio que é diferente, né? O instrumento. Verdade, né? Verdade. Eu só tenho experiência mesmo com vídeo e YouTube, a minha experiência dentro da internet também. Ainda é bem pequena, perto da quantidade de ferramentas que se apresentam para a máquina. Bem pequena. Eu sou muito nichado ainda. Eu estou começando a desmanchar esse preconceito do investimento em anúncios pagos, porque todas as caras estão fazendo, né? Pablo Marçal também faz. Sim, sim. Bom, era o corrompido. E não só isso. Eu tenho... Cara, eu sempre fui muito contra qualquer coisa que fosse um estímulo a inflar. sabe? É inflar. Eu queria alcançar dentro de lives o pessoal de forma orgânica sempre. Tinha bastante resistência quando alguém vinha me apresentar uma plataforma de aumentar o número de pessoas, por exemplo, numa live. Nem existe isso para YouTube, mas para Instagram tem. Apareceu um rapaz me oferecendo lá colocar 500 pessoas numa live. tá maluco, cara? Minhas lives do Instagram, quando são bem anunciadas não 100 pessoas, vão aparecer 500 do nada. Não faz sentido. Aí ele falou para mim, cara, é a tua visão. Porque eu tenho aqui como cliente blogueiro com mais de milhão de seguidores que não faz uma live sem colocar pelo menos 500 ou mil pessoas para entrar automaticamente. E o resto vem junto. E aí eu falei, não, não gosto disso. depois ele apareceu me oferecendo uma outra solução. Ele falou, quer colocar menos pessoas para testar? Só para ver o que acontece? Eu falei, não. Então, créditos eu quero para fazer teste, realmente para fazer teste. É bizarro, Moisés. É bizarro. Porque eu já fiz duas vezes esse teste. Tinha uma vez que eu estava com uma live que tinha 25 pessoas na live. Aí eu coloquei 100 a mais. Coloquei 125. A live depois não baixou de 150. Só porque o cara entra na live e vê que tem muita gente vendo e pensa, deve ter alguma coisa boa aqui, vou ficar vendo. E também, será que também deve influenciar na entrega orgânica, né? Não sei. Não sei. Mas que influencia na retenção das pessoas influencia. Porque dentro do Instagram a gente vê muita gente começando a participar das lives. Tipo, o cara entra, vê. Se não chamar a atenção dele os primeiros segundos ele vai embora. Então, eu percebo que depois que o cara entra e vê que tem bastante gente vendo, ele fica mais tempo para ver se esse assunto interessa. Pode ser que o conteúdo seja interessante também, né? Sim, sim, mas são testes feitos no mesmo dia, com o mesmo conteúdo com e sem. Com e sem mais pessoas. Entendi. Entendi. E é bom. Eu pretendo fazer esse investimento, esses experimentos aí, mas tem que ter um conteúdo bom já, né? Nos vídeos. Tem que ter o produto já prontinho, tem que ter todo o funil já pronto, porque tem que pegar essa gente e jogar no funil, né? Com uma oferta, tudo bem encaixadinho. E aí, no caso, o nosso negócio não é um curso, não é um produto qualquer. é mais trabalhoso, né? Então, o produto que a gente se entregaria seria um webinário, né? Um webinário para explicar para a pessoa como funciona esse mundo das criptomoedas, como ela pode investir. E aí, não é uma coisa que ela faz um boleto e compra, tem mais um trabalho, né? Você tem que fazer um fechamento um a um, praticamente. E só que tem uma vantagem da gente, a gente tem em equipe, não vai distribuir para a equipe isso, né? Não que vai distribuir os meus contatos para a equipe, né? Sei lá, contigo que você... Oi? Deixa eu... Eu coloquei o pano de ouvido sem filtro que acabou de carregar. Só confirma para mim que você está me ouvindo. Baixou o volume. É, porque com certeza mudou o microfone para o fone. Pronto, agora está perto. Está me ouvindo bem? Está, né? Está um pouquinho mais baixo, não estou. Mais baixo, mas voltou para o mesmo microfone de antes. Ah, é? É. Deixa eu ver aqui. Sim, voltou. Posso dar uma subida no volume, né? Não, está bom. Eu aumentei o meu aqui. Está bom. O Zanônico participou aqui com a gente. Boa noite para você, Zanônico, lá de Araranguá, nosso capitão da reserva. Ah, fala para mim que você viu a minha carta patente ontem. É verdade, eu vi a carta patente do Moisés, assinada em setembro de 1990. Então, foi provado, tá? Eu encerrei a live antes, porque está demorando para achar, mas foi provado. Está explicado por que eu não sei o que é a CLT, JKL, que ele falou lá. Faz alguns anos, né? É, mas também não sei sabe há quanto tempo o Zanônico está falando que o meu volume está baixo mesmo, então eu vou tentar subir só um pouquinho. Aí, Moisés, eu vou girar um negocinho aqui que para um lado sobe o volume e para o outro baixa. Eu não sei qual que é qual, então você me ajuda. Me diga se está subindo ou está descendo. Subindo, subiu bastante. Então, está bom? Melhorou? Está bom, se eu for baixar o meu aqui. Tá. Então, Zanônico, se puder mandar para mim um feedback, eu te agradeço. Continua? Vamos lá, continuando, pode continuar. Agora é a reflexão. Reflexão. Quando criança, criado na região rural de Ohio, viu um cartaz em um armazém que dizia, se você não gosta do que está escolhendo, preste atenção na semente que está plantando. se você não gosta do que está colhendo, preste atenção na semente que está plantando. Embora o cartaz, é porque era um armazém, imaginei que o cara ia escolher alguma coisa. Embora o cartaz fosse de propaganda de sementes, ele continha um princípio extraordinário. que tipo de colheita você está fazendo? Sua vida e sua liderança parecem melhorar a cada dia, mês após mês, ano após ano? O que você continua lutando? Ou você continua lutando apenas para manter o que já alcançou? se você não está onde esperava nessa fase da vida, seu problema pode ser a falta de educabilidade. Quando foi a última vez que você fez algo novo e inédito? Quando foi a última vez que você se tornou vulnerável envolvendo-se em um assunto no qual não era especialista? Observe sua atitude em relação ao crescimento e aprendizado durante os próximos dias ou semanas e veja em que posição você se encontra. Eu estava assistindo um vídeo, não sei nem se foi do Seiti Arata, que ele até recomendava a gente se você segue um se você faz o mesmo caminho todo dia, a mesma rota, vá para o outro lado, faça um caminho diferente, tente escovar os dentes com a mão esquerda, isso vai fazer o teu cérebro procurar novos caminhos, novas conexões de neurônios, e aí vai tornar o teu cérebro mais ágil. Toda vez que tu faz uma coisa pela primeira vez, você dá um aviso para o cérebro que precisa realizar aquela atividade, e aí o teu cérebro começa uma série de reações químicas e conexão entre os neurônios para achar um caminho para fazer aquilo. Então, por isso que as primeiras vezes que você faz é tudo meio tipo Frankenstein, o caminho é todo errado, até que as conexões se tornam mais fortes e mais numerosas, e aí eu começo a fazer com facilidade. Inclusive, isso é um bom, inclusive, isso é recomendado até para evitar Alzheimer. Faz todo sentido, eu gosto muito do conteúdo do Arata. É, eu também. Ele é muito bom. Vale a pena, pessoal. Aqui a gente não está fazendo curral eleitoral, então a gente recomenda a todo mundo que é bom. Seite Arata, do Arata Academy, que é dele, Academia em Inglês, só procurar por Arata, A-R-A-T-A, Academy, depois no YouTube. É muito bom, se inscreva lá que vale a pena. Sim, conteúdo de altíssima qualidade. Reforço, para melhorar sua educabilidade, observe como você reage ao erro. Você admite seus erros? Desculpa-se quando necessário? Fica na defensiva? Observe-se. Pergunte a opinião de um amigo de confiança. Se você reage de forma negativa ou nunca comete erros, precisa trabalhar mais a sua educabilidade. tente fazer algo novo, saia de sua rotina hoje e faça algo diferente que lhe proporcione um desenvolvimento mental, emocional ou físico. A gente acabou de falar, né? Os desafios provocam mudanças para melhor. Se você realmente deseja começar a crescer, faça dos novos desafios uma parte de suas atividades diárias. Aprenda na área dos pontos fortes. leia de seis a doze livros por ano. A gente vai dobrar aqui. É, a gente vai engolir a meta. É, depois a gente dobra a meta. me perdi aqui. E os desafios provocam mudanças para melhor. Se você realmente deseja começar a crescer, faça novos desafios, uma parte de suas atividades diárias. Aprenda na área dos pontos fortes. Eu estou relendo, né? É crescer. continuar a crescer em uma área em que você já é um especialista, evita que você se esgote e não tenha disponibilidade de aprender. Ação diária. Depois de conquistar seu terceiro título de campeão mundial, Tuffy Redman não fez uma grande comemoração. Foi direto para Denver para iniciar a nova temporada. e todo o processo de novo. Comentou, o touro não se importa com o que fiz na semana passada. O touro? Ele deve ser um toureiro. Ah, tá. Só vi esse sentido, né? É verdade. Se você seja você um novato inexperiente ou um veterano bem-sucedido, se quer ser um campeão amanhã, seja educável hoje. Aí acabamos o penúltimo capítulo. O nosso negócio é muito importante, né? Sim. É importante quando você é novo ouvir as orientações e aprender com as pessoas que já têm resultados maiores que você. E depois que você já é grande, é importante você continuar aprendendo para você não cair no engano de achar que você já chegou no topo, né? Porque a gente já convenceu sobre ontem, ontem sobre isso. O topo do nosso negócio ele é muito ilusório. Ele é só uma sensação, ele não é uma realidade. eu diria que nem é só no nosso negócio, na maioria dos negócios, a não ser que você seja um funcionário público, aí não tem esse problema de... É, tem também. Tem também, mas eu estou pensando aqui no caso das fazendas de camarão, que alguns anos atrás era um negócio certo. Pegava, fazia um buraco no chão perto da praia, canalizava a água do mar, jogava milhares de camarões ali, crescia, você vendia e ganhava muito dinheiro. Até que surgiu uma coisa, uma doença chamada mancha branca que devastou as fazendas de camarão no Nordeste inteiro e aí quando era diagnosticada a mancha branca na fazenda, ela tinha que ficar fechada por anos, ou seja, destruir o negócio. Certo. Sendo que tem uma estrutura grande em máquinas para puxar, em bombas para puxar água e tal, e infraestrutura da fazenda, da própria fazenda, aí os caras foram todos à falência. Aí o que aconteceu? Tiveram que mudar completamente o negócio. Tiveram que fazer pequenos tanques com lona asfáltica, longe da praia, longe do mar, e salinizando a água e com várias proteções em volta para que se a água saísse dali, se um camarão escapasse não conseguiria cair nos corpos d'água para contaminar e tal. Então ficou muito mais caro, muito mais tecnificado, mas por outro lado consegue produzir mais e menos espaço. E os caras que não se adaptaram perderam, saíram fora do negócio. E foi uma mudança assim, tipo, da máquina de escrever para computador, fazendo a criação extensiva, que a gente chama, sem nenhuma tecnificação, um buraco com água e jogar ração para o camarão comer, para um tanque com bomba, com oxigenação permanente, com estufa, com um monte de coisa, alta tecnologia. É, profissionalizou o processo, né, Mas quem não conseguiu aprender tudo isso, já era, nunca mais quis saber de camarão. E enriqueceu muita gente, é a primeira fase, e agora também, na segunda fase. Quem tem a tecnologia está ganhando dinheiro, porque camarão é um produto muito bom. Pois é. Tem alta procura e o preço é alto também. isso tem muito a ver com o nosso último tema, que é visão. Os que tiveram a visão e conseguiram perceber o valor de se adaptar nesse mercado, continuaram e, inclusive, devem ter crescido. Os que não tiveram, acabaram ficando para trás. Então, vamos chegar no nosso último tema, visão. Você só toca aquilo que você vê. A coragem de um grande líder para fazer de sua visão uma realidade vem da paixão e não da posição, diz o John Maxwell. E o futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes de se tornarem óbvias, diz o John Scully. Scully me lembra aquela mulher do Arquivo X. É verdade. Nenhuma tinta lascada. Vamos ver se eu vou entender isso aqui, Moisés, porque eu já bati a vista e não entendi muito, né? Talvez a minha burrice esteja gritando agora. Nenhuma tinta lascada. Todos os cavalos saltam. Agora eu entendi. Ninguém esbarra no obstáculo. Tá bom, tá bom. Entendi. Faltou um pouco de conhecimento hípico? Seria hípico? É, acho que sim. Seria, né? É. Um dos maiores sonhadores do século XX foi o Walt Disney. Alguém capaz de criar o primeiro desenho animado sonoro, o primeiro desenho colorido e o primeiro desenho animado de longa metragem é definitivamente uma pessoa de visão. Entretanto, as obras-primas da visão de Disney foram a Disneylandia e a Disney World. A fagulha dessa visão veio de um lugar inesperado. Quando as duas filhas de Walt Disney eram crianças, inclusive da Moisés, tem muita gente que no Brasil chamava Walt Disney em homenagem a ele. É verdade. Ele as levava nas manhãs de sábado a um parque de diversões em Los Angeles. Elas adoravam e ele também. Então, só para a gente ir recapitulando nesse fato, junto, o Walt Disney aqui, ele era um cara visionário, mas ainda não tinha o parque e ele, tem como deixar a foto fechada? É que agora já não é por favor. É? Não, é por causa do barulho. e ele levava filhas para o parque de diversão que não era dele. Elas adoravam e ele também. O parque de diversões é o paraíso das crianças com uma atmosfera maravilhosa. O cheiro da pipoca e do algodão doce, que inclusive faz tempo que eu não como, mas eu gostava muito. O colorido vistoso dos cartazes anunciando as atrações e o barulho das crianças gritando no momento em que o carrinho corre ladeira abaixo da montanha russa, que de longe a parte que eu mais gosto é o barulho de crianças. Lógico, eu gosto muito, vocês que estão aqui comigo me conhecem, sabe o quanto eu aprecio esse som. O Walt Disney era especialmente fascinado pelo Carrossel. Não é aquela novela do SBT, imagino eu. À medida que se aproximava, via uma confusão de imagens vibrantes correndo em círculos ao som de uma música vigorosa do parque. Porém, quando ele chegava mais perto e o carrossel parava, percebia que seus olhos se haviam enganado. Disney via cavalos velhos com a tinta desbotada e lascada. Notava ainda que apenas os cavalos da fila externa subiam e desciam. Os demais ficavam inertes, presos ao piso. A decepção do cartunista deu-lhe uma grande inspiração. Ou seja, o título que eu presumi que era cavalo saltando e esbarrando no obstáculo não tinha nada a ver com a conclusão completamente tirada da bunda. Faz sentido. Faz sentido. É, mas agora a gente tem aqui o significado correto que é que nesse parque de diversão que ele levava as filhas ele se frustrou ao saber que os cavalos externos só eram os únicos que subiam e desciam. o resto ficava parado e eles eram velhos. A tinta estava lascada. Como o pessoal do Nordeste fala. Ah, é, verdade. Lascada. A decepção do cartunista deu-lhe grande inspiração com os olhos da mente. Ele podia ver um parque de diversões. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou aqui. Quem? Quem? Oi, gente. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Saudade de vocês. Saudade também. Ô, você demorou tanto para voltar que até teu cabelo cresceu. Ah, né? Tô gerado. Pois é. Eu, eu. Pelo menos parece que ele cresceu bastante. Ou então ela tomou banho, né, Moisés? Pode ser também, né? Quando a pessoa toma banho, lava o cabelo e seca, o cabelo fica mais volumoso. É. Pode ser. Não, parece que tá maior mesmo. Prendi com o Jimmy. Mas eu, agora não dá para fazer porque eu cheguei meio em cima da hora aqui em casa. A gente foi na caminhada, então meu cabelo tá virado numa propaganda de azeite. Aí posso fazer o que quiser aqui que essa parte aqui não mexe. Dá pra fritar um ovo. Dá. Praticamente. Tá, estamos falando do Walt Disney, aquele cara que tem aquele parque lá naquela cidade do seu Orlando. Conhece? Sei. Tá. Que bom, né, falar com gente esperta. Então, a decepção do cartunista deu-lhe inspiração. Ele podia ver um parque de diversões onde a ilusão não se evaporava, onde as crianças e os adultos podiam sentir uma atmosfera alegre, sem aquele aspecto descuidado de alguns circos e parques itinerantes. Seu sonho se transformou na Disneylandia. Com o Larry Taylor, como o Larry Taylor afirmou em Vian Orange, a visão de Walt Disney poderia ser resumida assim. Nenhuma tinta lascada, todos os cavalos saltam. Agora fez sentido o nosso título. A Raíssa não deve ter pego a hora que a gente tava lendo, quer dizer, eu tava lendo, e eu li o título e não entendi. Aí eu tirei uma conclusão completamente diferente. Eu li assim, nenhuma tinta lascada, todos os cavalos saltam. Eu falei, Moisés, eu devo ser muito burro, cara, não tô entendendo. Ah, entendi. Todos os cavalos saltam, quer dizer que eles não esbarram no obstáculo, então eles não tiram tinta do obstáculo que eles bateram, porque todos eles saltam e saltam bem, eles passam por cima. E não tinha nada a ver com o texto. O texto tá falando sobre carrossel, e no carrossel os cavalos sobem e descem, todos eles, e não tem nenhum cavalo que tá faltando tinta. Agora, eu fiquei curioso com o livro do Taylor. Seja uma laranja? É. Pode ser também seja um laranja, né? Ele vai te ensinar a ser aquela pessoa que não tem nada na... Não tem nada a ser. Ele tá falando que você é soltar o bagaço, né? Você tá com uma visão avançada hoje. Mas a raiz você foi mais longe, né? Falar que soltar o bagaço. Vamos pra fundamentação. A visão é tudo pra um líder. É absolutamente indispensável. Por quê? Porque a visão lidera o líder. Ele desenha o alvo, acende e alimenta a chama interior e impede... Impele. Perdão. Impele o líder pra frente. Ela também acende aqueles que seguem o líder. Mostra-me um líder sem visão e eu lhe mostro alguém que não vai a lugar nenhum. Na melhor das hipóteses, está andando em circo. Circulo. Andando em circo é bom, né? Pra entender a visão e como ela se torna parte da vida de um bom líder, considere o seguinte. A visão começa no interior. Ou seja, ali por São José dos Campos, Jacareí. Que partilho. Quando faço conferências, às vezes, alguém me pede que eu lhe forneça uma visão pra sua empresa. Não posso fazer. Não se pode comprar, pedir ou emprestar uma visão. Ela deve vir de dentro. Pra Disney, a visão nunca foi problema. por sua criatividade e desejo pela excelência, ele sempre via o que poderia acontecer. Se você não tem visão, olhe pra dentro de si mesmo, recorra a seus dons naturais e seus desejos. Olhe pro seu chamado, se tiver algum, e se mesmo assim você não conseguir formar uma visão própria, considere a possibilidade de buscá-la em um líder cuja visão faz sentido pra você. Torne-se seu parceiro. Foi o que Roy, irmão de Walt Disney, fez. ele era um bom empresário e um líder capaz de fazer as coisas acontecerem. Mas, o Walt era quem tinha a visão. Juntos formaram uma equipe notável. Isso aqui me lembra, Moisés, lá na Bíblia, no capítulo, não sei o que, no versículo, não sei o que, no livro, não sei o que, com certeza, com certeza vai estar ali no livro do Êxodo. Ah, já sei. Vai contar a história do Teuxará, de Moisés, e disse que Moisés, ele não era muito habilidoso com a comunicação, ele não era muito eloquente. Diz que ele tinha língua presa, é essa... A língua presa é controverso, não diz isso. Então, um falam que era gago, outros falam que ele não sabia falar, não tem uma... Eu acho que ele era tímido que nem eu. Não, eu acho que ele era, ele é ativado assim, ó. Acho nada, né? Eu só sei que ele não era tão bom quanto o irmão dele, que aqui é o... Ele podia ser fanho também, né? Podia ser fanho. Me vença o meu povo! A comparação aqui é, Moisés tinha um irmão que era Arão, que disse que Arão era muito eloquente, falava muito bem, então ele era o porta-voz de Moisés, né? Então ele falava por Moisés. Então... Que na verdade o nome dele era Farão, mas aí Moisés chamava ele de Ah, não! Puta merda! É uma visão, né, cara? Ai, ai. Ai, caramba. Segue aí. Eu tô pensando no quanto pegado isso é. Porque a gente tá falando sobre o cara que libertou o povo de Israel, né? Do Egito. conduziu a Terra Santa, inclusive ele não entrou na Terra Santa, ele não pôde. Ele é um exemplo de visão, né? O teu charada bíblico é um exemplo de visão, porque ele conduziu o povo e nem chegou lá, nem chegou a entrar na Terra Prometida. Mas passou 40 anos perseguindo isso, quer dizer que ele sabia o que ele tava fazendo. O que é muito importante, porque a gente pode parafrasear isso com aquele, com aquela historinha de novo, do cachorro e da lebre. Quem vê a lebre persegue ela, quem não vê, quem não teve a visão, vai desistindo no meio do caminho. Mas eu continuo pensando quão pecado é falar que Moisés chamava o irmão dele de anão. Mas eu já comentei uma coisa muito pior, deixa eu falar. A visão vem de sua própria história. A visão não é uma qualidade mística que vem do nada, como algumas pessoas parecem acreditar. Ela se desenvolve com base no passado do líder e na história das pessoas que o cercam. Foi o que aconteceu com o Disney e também com todos os líderes. Converse com qualquer líder e provavelmente descobrirá os acontecimentos-chave de seu passado que serviram como instrumento na criação de sua visão. Então, um, a visão começa no interior. Dois, a visão vem de sua própria história. Vem de, não do verbo vender, de vir de sua própria história. Mas, também poderia ser vende, os dois, está certo? Três, a visão atende. Nesse caso aqui, atende tudo junto, não é de atende, é de atender as necessidades dos outros. A verdadeira visão é abrangente. Abrangente tudo junto, não é só abran... Cala a boca. Vai além... Detergente é um negócio que você usa para lavar louça, não para segurar pessoas. Detergente, né? Tipo assim. Desse jeito, a gente termina esse capítulo daqui a um mês. vai além do que o indivíduo pode realizar. E se tiver valor real, agora eu vou terminar de ler imitando o Marcelo Cortella, que agora é muito legal. Manda bala. E se tiver valor real, fará mais do que simplesmente incluir outras pessoas. A visão agrega valor à vida delas. Se você tiver uma visão que não serve aos outros, provavelmente ela é pequena demais. Está faltando um pouquinho de ênfase ali. Delas. Sabe? Uma coisa assim. Faz tu, Raíssa. Eu vou mostrar aqui e tu lê. Eu consegui ler, né? Peraí, peraí. Eu vou conseguir. Não, não. Pera. Eu vou ter que temporariamente. Deixa eu ver se dá aqui do meu. Ah, mais fácil, mais fácil. Ah, mas tá... Tá com um brilho do... Tá com um brilho estranho. Vamos lá. Eu vou conseguir. Lê aí. Eu vou. Ixi. Peraí que vai aproximar. Pronto. Pouco. Aonde você tá valendo em cima? É. Nossa. Vamos enxergar. Vamos lá. A visão ajuda você a reunir recursos. Fala. É isso? A visão ajuda você. Que bom. Agora vai se fuder. Foi criticado. a gente vai fazer melhor. Que chato. A visão ajuda você a reunir recursos. Tem uma página inteira, nega. Você quer que eu leia tudo? É claro. Estou chegando. A primeira linha deve estar embaçada. Comecinho. Aham. Tá bom, embaçada. Tá bom. Desculpa aí. É sério. Um dos benefícios. Agora pegou um jeito, vai. Tá ótimo. Tá excelente. Mais valiosos da visão é que ela age como um imã que parece irmã, que parece irmã, mas não tem o R. Atraindo, desafiando e unindo as pessoas. Também... Também não, né? Também... Também seria o Moisés falando. Também. Também. Também angaria finanças e outros recursos. Quanto maior for a visão. Quanto maior for a visão, maior será o número de vencedores que ela atrairá. Quanto mais desafiadora, mais os participantes se empenharão para atingi-la. Edwin Land, fundador da Land Rover. Mentira. Inventei. Edwin Land, fundador da Polaroid, que deveria ser Land Rover, que faz mais sentido. Aconselhou. O nome do cara não é herói de nem Poland, né? A primeira coisa que você faz é ensinar a pessoa a sentir que a visão é muito importante e praticamente impossível. Ah? Ah. Peraí. A primeira coisa que você faz é ensinar a pessoa a sentir que a visão é muito importante e praticamente impossível. Ah. Oh, cara. Alguém aqui tá entendendo o que esse cara tá falando? Ó, isso aqui é importante pra caralho e é quase impossível. É isso que ele tá falando pra alguém. É uma coisa grandiosa, né? Sim. Mas ele tá querendo estimular alguém? É. Isso cria o ímpeto dos vencedores. Oi, Raíssa. Oi. Fala aí, Guilherme. Tu falou alguma coisa ou te atravessei? Eu falei que... Peraí que agora eu perdi o que eu falei. Continua. Tá bom. Vou continuar. Se você quiser incentivar alguém, não fala pra essa pessoa que é quase impossível, tá? É... Reflexão. De onde vem a visão? Que pergunta. Pra encontrar a visão indispensável à liderança, você deve tornar-se um bom ouvinte. Deve ouvir várias vozes. A voz interior. Que não são os pais do seu pai que moram na cidade satélite. Agora fui longe, hein? Como você já disse. É, como eu já disse também. Como você já disse. A visão começa no interior. Você conhece a missão de sua vida, o que instiga seu coração, com o que sonha. Se aquilo que você busca na vida não vier de um desejo interior, do fundo do seu ser e daquilo em que você acredita, não será capaz de realizar. A voz infeliz. De onde vem a inspiração das grandes ideias? Da observação do que não funciona. Aí, ó. A solução do problema. O descontentamento com o status quo é um grande catalisador da visão. Você se encontra sob controle complacente ou se percebe com o grande desejo de mudar seu mundo. Nenhum grande líder da história lutou para evitar mudanças. A voz bem sucedida. Aqui já são aquelas véias que são ricas pra caralho. Ninguém pode realizar grandes coisas sozinho. Para colocar em prática uma grande visão, você precisa de uma boa equipe. Entretanto, também precisa de bons conselhos de alguém que esteja à frente na jornada da liderança. Se você deseja liderar outros para a grandeza, encontre um mentor. Você tem algum conselheiro que possa ajudá-lo a aguçar a sua visão? De mim! E a voz do alto. Muito obrigado, Raíssa. Embora seja verdade que sua visão deva vir do interior, você não deve confiná-la à limitação de suas capacidades. Uma visão geralmente valiosa deve incluir Deus. Somente Ele conhece suas capacidades plenas. Você já olhou além de si próprio, até mesmo além da sua própria existência, ao procurar sua visão? Se a resposta é não, é possível que você esteja perdendo seu verdadeiro potencial e o melhor da vida para você. Então, a última voz é a voz do alto, que... Essa voz aqui é dispensável para quem é ateu. Não é o meu caso, mas ela é dispensável para quem não acredita em Deus. Quem não acredita em Deus, ouve a voz do quê? Da razão. Eu vou continuar. Lembrando que nós já falamos que não necessariamente nós estamos concordando o tempo todo com o escritor. Mas eu não sou ateu, então, nessa parte aqui, eu concordo. Eu também concordo. E não confio na razão do Moisés também. Não confio. Não, eu só respondi a pergunta, mas eu não sou ateu. A gente concorda em discordar, né, Dimi? É. A gente concorda em discordar. Eu sei que você não é ateu, Moisés. Você sabe até o problema de Moisés, cara. Você sabe até como que Moisés pronunciava o nome do irmão dele, prodígio da eloquência. Reforço. Para melhorar a sua visão. Porra. O quê? É, essas coisas passam na minha cabeça. Já pensei em cirurgia, laser ou óculos. Pô, eu não me aguento. Faça uma autoavaliação. Já imagina a pessoa na autoescola. Se você já pensou anteriormente sobre a visão para a sua vida e a articulou, avalie como você a executa. Converse com pessoas importantes, como seu cônjuge, um amigo íntimo, os principais funcionários e peça-lhes que expressem o que eles acham da sua visão. Se eles puderem expô-la com clareza, provavelmente você a está vivenciando. Anote. Se você pensou sobre a sua visão, mas nunca a colocou no papel, dedique algum tempo para fazer hoje. Escrever. Esclarece seu pensamento. Depois de escrever, avalie os pontos que merecem o melhor da sua vida. Então, persiga a sua visão com tudo que você tiver. Avalie suas emoções. Se você não tem trabalhado muito em sua visão, dedique as próximas semanas ou meses pensando sobre isso. Já imaginei aqui, o cara passar três semanas só imerso pensando. Considere o que de fato lhe causa impacto em um nível emocional. O que faz você chorar? Preencha. O que faz você sonhar? Preencha. O que lhe dá energia? Preencha. Pense também naquilo que gostaria de mudar no mundo ao seu redor. O que você vê que não é, mas poderia ser? Assim que suas ideias se tornarem mais claras, anote-as e converse com um mentor sobre elas. O que faz você chorar? O que faz você sonhar? E o que lhe dá energia? Isso aqui é tão curto que poderíamos até conversar sobre isso agora. O que faz você chorar? Tô brincando. Vamos deixar pra outro... Porque isso aqui é curto, mas é muito pessoal. É complexo. A gente deixa pro point live. É, é. Tipo isso. De 1923 a 1955, Robert Woodruff ocupou a presidência da Coca-Cola. Durante esse período, desejava que a Coca-Cola estivesse no alcance de todos os trabalhadores americanos em todo o mundo por 50 centavos de dólar. Qualquer que fosse o custo para a companhia. Esse cara deve se reverar no túmulo, né? Ontem eu fui numa padaria que tava R$13,00 numa garrafa de Coca-Cola. Dois vídeos. Meu Deus. Que meta ousada, entretanto, não era nada se comparado ao quadro maior que ele via com os olhos da mente. Durante sua vida, ele queria que todas as pessoas do mundo experimentassem Coca-Cola. Quando você procura no fundo do seu coração e de sua alma por uma visão, o que que você vê? Isso aqui me lembrou o filme que eu exibi um pequenininho trecho aqui. E a gente teve o nosso episódio do foco tirado do ar. Os deuses devem estar loucos. Porque aquele filme começa caindo uma garrafa de Coca-Cola no meio de uma tribo. E aí começa toda merda. Visão, gente. Visão é o que faz com que nós fiquemos... Pelo menos eu, né? Fique tranquilo em relação ao nosso futuro porque eu consigo... Não é um quadro completo porque não sou eu que pinto. Eu ajudo a pintar. Não sou eu que pinto sozinho. Mas... Eu me sinto tão em paz em relação ao negócio que a gente faz. Aí eu tô falando especificamente sobre a UI, sobre o LQX. Eu vejo uma galera que se preocupa com umas coisas... Tipo... Cara... Pra quê? Mas aí a gente acaba percebendo que eles não têm a mesma visão que a gente. Eles não conseguem entender que... Que não é pra amanhã. Não é pra amanhã. Eu sou... Eu sou... Cético sobre muita coisa. Cético sobre muita coisa. Isso me ajuda bastante, inclusive, a ter... Os meus julgamentos aprovados por quem também é. Não adianta você parecer um cara que aprova tudo o tempo todo. Porque aí você passa por maluco, né? Por radical. Nunca foi isso que eu quis passar. Não é isso que eu sou. Mas eu tenho bastante crença naquilo que a gente faz. Muita crença naquilo que a gente faz. Então... Visão é o que faz com que você continue e mantenha o seu foco. Não adianta você ter foco... Como que você vai ter foco se a tua visão não consegue te mostrar um curto e médio benefício de se manter nesse caminho? Então essas coisas, elas são muito correlacionadas. Não tem como ter foco sem você saber o que você tá fazendo. É muito ligado com a convicção, né, Jimmy? É, 100%. 100%. Então na hora que a gente acaba fazendo essas... Além dessas coisas separadamente, não tem como isolar. Como que eu vou ter foco? Se eu não sei o que eu busco. Se eu não sei o que eu quero. Se eu não faço ideia do que eu tô almejando. Almejando. E como que eu vou ter visão? Quer dizer, visão eu posso ter. Mas como que eu vou fazer com que a minha visão seja boa pra mim se eu não tiver foco? Então são coisas que andam intimamente ligadas. Se tiver duas coisas aqui que precisam muito andar ligadas, é visão e foco. Uma sem a outra só vai gerar frustração. Ou... Deve ser atenção, cara. Começa uma coisa, começa outra, começa outra, começa outra, começa outra. E aí o cara vira um... Um desistente profissional. Tem muita gente que eu conheço que é boa. Começou várias coisas boas, se pudesse continuar. Teria tido sucesso, mas não continuou nada. Começa um monte de coisa, não termina porra nenhuma. É aí que faz sentido aquela coisa que ele falou de ter uma visão quase impossível. Tem que ser uma coisa grandiosa. Uma coisa que vale a pena você manter o foco. Vale a pena você desistir de fazer uma determinada coisa que te dá muito prazer pra continuar fazendo aquilo que vai te levar pra aquela visão quase impossível. Tem que ser uma coisa grande. Uma coisa que, quando tu chega lá, tu chore de emoção. Aí isso te mantém. Mantenha o foco fácil. O problema é as pessoas fazem uns objetivos desse tamanhinho. Aí qualquer coisa é melhor. Assistir uma partida de futebol. Assistir o UFC. Sei lá. Ir numa festa. Tudo é mais. Tudo é mais importante do que aquilo. Porque, no máximo, se tu conseguir realizar, que existe chance de não conseguir, mas se tu conseguir, tu vai conseguir uma coisa bem pequenininha. Então, acho que as duas coisas estão intimamente relacionadas. Manter o foco e o tamanho da visão. O tamanho da visão. Eu tava na imersão até agora, né? Eu saí de lá agora que eu entrei na live pra ver se vocês estavam aqui ainda. E aí, quando eu comentei com algumas pessoas, falaram assim, ai, credo, o final de semana inteiro. Eu falo, ué, gente, é pro meu crescimento. É pros meus objetivos. Depende de onde tá o seu foco. Quando você pegar alguém que fala, ai, credo, pra essas coisas, eu tenho um bloquinho de anotações que tá no meu cérebro. Eu sei cada pessoa que tentou me atrapalhar, me sabotar. Por mais que tenha sido involuntário. Conheço todas. Se eu ver na rua, eu lembro. Você tentou me sabotar. É, e esse é o tipo de pessoa já que eu nem vou oferecer uma oportunidade dessa, né? Que eu já sei que ela não vai aproveitar. Pois é. E é essa pessoa que, se você não oferece, quando te ver bem, vai falar que tu não lembrou dela. É. Vai acontecer. Aconteceu comigo, aconteceu com o Moisés. Alguém chegou pra ti e falou, Moisés, ah, como é que você não lembrou de mim? E tu lembrou da pessoa, mas... Sim, sim. Aconteceu muito comigo. Eu até brinco, né, falando que quando a gente começa, nesse negócio, as primeiras pessoas pra quem a gente apresenta são as pessoas que a gente não quer que comecem. Que a gente odiaria que aceitasse. Porque se der errado, deu certo. É verdade. E a gente vai treinando com quem a gente não quer. É uma boa dica pra quem tá começando. É, porque a tendência natural é que as pessoas acabem procurando inicialmente as pessoas que elas mais gostam, né? Que elas fariam questão de estar junto, elas acabam fazendo uma listinha ali e começam a levar em conta o poder que essa pessoa tem financeiro pra poder investir um pouco mais. Então ela pega os seus contatos, teoricamente, os mais fortes e ela experimenta o trabalho dela com eles na hora que ela tá mais crua. Então, por consequência... Isso aí é resultado. Exatamente, isso aí é resultado. A lógica diz, a lógica diz que você vai ser pior com os melhores do que você vai ser com os piores. Então, treine com as pessoas que você não quer. E aí vá fazendo ali a sua autoanálise. Vai melhorando uma coisinha aqui, uma coisinha ali pra depois quando chegar nas pessoas mais importantes. Por isso que a gente fala. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona. Não adianta que vai sair queimando um cartucho. Não adianta, vai esperando. Entrar esse mês e esperar que no mês que vem você vai conseguir, sei lá, viver do negócio só com bônus. Pode acontecer? Pode. Aconteceu comigo. Mas eu já tinha uma estrutura, já tinha pessoas que trabalhavam comigo. Então, é outra pegada. Tá acontecendo comigo também. É, eu tô indo um pouquinho, né? Eu entrei acho que em maio, por aí. Por aí que eu entrei. E aí eu procurei me aprofundar, né? Entender. Comecei a participar dos cafés da manhã depois de um tempo que eu descobri que tinha o café, né? Daí como a gente começou a cantar no esmão, aí eu aproveitei que o contato do Mário tava lá, né? Eu falei, eu tô sempre ouvindo ele comentar desse café, café, café. Aí eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, ai, Mário, como que é esse café? Onde que eu vou? O que eu tenho que fazer, né? E aí eu comecei a buscar informação, né? Pra entender sobre o negócio, pra também... Não tem como eu virar e oferecer oportunidade pra pessoa também sem saber de nada, né? Eu participei de dois ou três cafés e achei sensacional. Só que ele é só uma parte do que você precisa aprender, né? A parte técnica da coisa, como funciona, são as engrenagens. E tem a parte do próprio marketing em si, né? Que a gente tava até discutindo aqui antes. Agora eu acredito muito no marketing digital. Em fórmula de lançamento, em tráfego pago, tráfego orgânico, Facebook, Instagram, tudo isso. Muita coisa dessa parte do marketing eu pego com o Duda, né? O Duda, hein? E aí tem também a outra parte que é técnica também, que são os gatilhos mentais, a forma de apresentar as coisas. como vender, venda, né? O nosso negócio é... Tem que saber bastante de vendas. Tudo na vida a gente vende, né? É. Ah, é verdade. Tem até um livro que fala sobre isso. Esqueci o título, mas tem. Então, tem várias coisas pra aprender, né? O café é excelente. Eu recomendo pra todo mundo da minha equipe. Mas é um pedacinho. É, ele não é o tipo da retenção, né? Pra quem quer reter a sua equipe e tem gente com dúvidas, ele sana essa debilidade. Mas nem a função dele não nasceu pra isso, né? Pra recrutar. Eu vi a gente, tipo... Que chegava no contato. O café é mais sem lógica, né? O café é pra quem já tá dentro do negócio e tira dúvida, né? É, exatamente. Pra isso e só pra isso. Aí... Ah, mas não tem um lugar onde todo dia a gente possa colocar um convidado? Beleza, não tem. Se não tem, vamos fazer. Eu tava pensando nisso. Eu quero fazer isso. Até não... Claro que não vai ser pra ajudar todo mundo, porque tem gente que não vai gostar do jeito que eu apresento. Mas eu quero fazer isso até pra melhorar a apresentação. pra fazer um produto depois pra um webinário perpétuo, alguma coisa assim. Eu já tive essa experiência de ir fazendo todo dia. Você tem insights. Você abre caminho pra imaginação. Você começa a criar gatilhos mentais que até na hora... Você tá apresentando todo dia. E, de repente, quando você domina aquilo, de repente você inventa uma coisinha ali. Sabe quando você mesmo pensa... Nossa, que legal. De onde eu tirei isso? E é uma coisa... Um negócio que funciona... Tipo aquela coisa que eu sempre falava de escorregar e bater com a cabeça na pia. Ou então fazer comparação com alguma coisa, com aluguel de casas, ou kitnets, alguma coisa assim. vão surgir coisas que tu vai achar, mas vai pensar... Nossa, isso aqui é bem bacana. E funciona. E também tu tá vendo na prática a reação da pessoa. Eu já tive a primeira experiência que foi apresentar sobre o kitnet. O cara gostou tanto que ele quer fazer kitnet agora. E a ideia era comparar o rendimento de um kitnet, que é 500 reais por mês, quando você consegue alugar, com o mesmo valor colocado no nosso negócio. Mas acho que eu falei com tanta ênfase sobre o kitnet, que ele só viu isso. O Zanoni tá falando aqui. Moisés, acho que é o livro Quem Vende e Enriquece, com o Napoleon Hill. Aí eu não sei sobre o que ele tá falando. É, do que eu falei, que tinha um livro que falava que a gente vende tudo. Tudo é venda. Esse livro é muito bom, mas não é a questão. Esse livro ele fala até sobre relacionamentos, né? Era uma coisa vendeira da natureza humana, uma coisa assim. Tô tentando achar... Tô lembrando das nossas próximas leituras. Então, ficou... A gente ficou já marcado pro Segredos da Mente Milionária, que começa amanhã. Esse eu tenho o livro aqui. Revolução dos Bichos? É, não, Revolução dos Bichos, a gente vai deixar mais pra frente. Eu até brinquei com o Moisés. O Duda aparece duas vezes aqui e ainda quer botar regra na brincadeira. Qual que é o outro? Conseguiu que a gente... Não, a gente não tinha chegado a concluir o que a gente ia fazer. Eu tinha dado sugestão de lermos juntos, porque eu tenho o livro e não... E eu não li o Código da Inteligência, lá do Augusto Cury. Ah, sim. Eu não tinha falado sobre esse livro aí, que eu não tinha lido. Mas, se tem livros mais importantes agora, eu prefiro que a gente leia os livros mais importantes. E o Quem Pensa e Enriquece aí, que o Zanoni, ele citou o Quem Vende e Enriquece. Mas tem... Eu não sei se... O Quem Pensa e Enriquece é um clássico absurdo, né? A Lei do Triunfo também é um clássico. A gente pode pegar a Lei do Triunfo e começar a ler. Eu acho que são 16 leis e todo dia falar sobre alguma delas. É, mas a gente pega os tópicos, sabe? Aí, nesse caso, a gente poderia fazer mais um... Tem uns bastante técnicos que eu gosto, que aí não sei se seria interessante. Esse aqui, Como Influenciar a Mente do Consumidor, é sobre neurociência, neuromarketing. Legal que ele traz... Cada capítulo, ele tem várias referências bibliográficas de artigos científicos. É bem interessante esse livro aqui. Não é um... Não é um livrinho qualquer. Inclusive, é um dos que eu tenho dois. Para emprestar para o meu... Para poder emprestar. Presta aí, Mente. Toma. Não é o correio. Bom. É o cúmulo da loucura, né? Tem dois livrinhos iguais. Não, não é não. Tem um objetivo, né? E o objetivo é nobre, inclusive. É ajudar alguém. E garantir que você não vai ficar sem. Esse aqui é bem legal também. Prospecção fanática. Tem tudo a ver com o nosso negócio também. Iniciar conversas de vendas e encher o seu pipeline, aproveitando ao máximo as redes sociais. Pipeline aqui é a tua lista, né? Fria. Esse aqui é interessante. Mas aí são bem técnicos, né? Sim. A minha mãe falou assim, meu filho, por que tu não estuda o monge e o executivo para ensinar para as pessoas sobre equilíbrio? Eu falei, quem está ainda fodido não precisa de equilíbrio, precisa de dinheiro. É, eu... Ela fica chateada. Mas, nesse caso, a gente está falando para pessoas que querem prosperar, né? Querem ir para um patamar assim. E aí, quando você chega num livro que está abordando mais o equilíbrio do que a busca pelo sucesso, a gente acaba, talvez, bugando a cabeça de alguém, né? Porque no começo, quando você está no ponto A e que é ir para o ponto B, você não vai ter equilíbrio na vida. Você não vai. Você vai acordar e dormir pensando na mesma coisa e você vai... Não existe outro caminho para alcançar o resultado. Minha mãe está aqui, ó. Minha mãe está aqui. Pelo menos estava. Aqui, ó. Eu não tinha visto o comentário dela. Ah, o outro livro legal é esse aqui do Lobo. Ah, é verdade. Esse aqui é bem legal. Esse é ótimo, mano. Olha aí. Esse aí tu pode fazer um compilado para nós, né, Willis? É, inclusive eu estou assistindo são dez módulos de vídeo. E aí eu complemento assistindo o que ele está... lendo o que ele está falando ali nos módulos. Show. Ah, tem uma porrada de livro aqui. Biblioteca do José. Sugestões não faltam, né? É. Tem muita coisa boa. Só que... Tem coisa que é boa só para nós também. Tem que ter essa... Esse discernimento. Esse aqui é para nós mesmo, né? Não foi mesmo. É para nós mesmo, Zanone. É, o Zanone mandou ali, pai rico, pai pobre. Esse aqui é um clássico também que a galera... A galera se inicia nesse mundo do marketing com o pai rico, pai pobre. Até por causa do Kiyosaki, né? Porque o Kiyosaki é defensor do marketing de rede e tal. Então, a gente tem que ser um pouco esperto. Porque existem... O próprio John Maxwell é um desses, né? Existem autores que eles identificam... Lá fora, né? Nos Estados Unidos o marketing de rede ele é muito forte. Então, alguém que... Que produz algo para esse mercado sem se envolver se fazendo de isentão lá fora ganha muita referência. É o caso do Kiyosaki. Kiyosaki, ele é muito mais famoso dentro do mercado de marketing de rede do que fora. Muito mais. Muito mais. O John Maxwell também. Tanto que o John Maxwell é... Ele veio, se não me engano, na convenção da Rinodê. Tipo, três anos atrás. Estava na convenção da Rinodê. Então, são autores que identificaram que, pô, existe um mercado de gente apaixonada como a gente. Gente que busca resultado como a gente. Gente que se prepara, que paga o preço, que vai em evento, vai em treinamento, compra livro e começa a escrever para nós. Porque nós somos suficientes para encher o bolso de uma galera. Então, tem que ter esse bom senso também. De saber quanto que o cara, ele achou um nicho e ele escreve o que a gente fica feliz de ler. Que tem alguns livros do Kiyosaki que para mim são assim. São para deixar a gente feliz. É. É. O negócio do século XXI. É. E outras literaturas vale a pena ser lida. Só queria deixar esse adendo porque para mim é bem importante. O outro livro, por exemplo, do Kiyosaki com o Trump. Outro livro que foi feito para nós. Ah, eu tenho também. Já viu esse aqui? Não. William Douglas, aquele juiz federal. E o prefácio do Eike Batista quando ele... Antes dele falir. Lembrando que ele falido tem mais dinheiro que nós. Então... Ah. Verdade. É porque antes que alguém comece a dar gargalhada... Porque o pessoal gosta de comemorar quando alguém grande se fode, né? É. Quando ele se fode, eles ficam com alguns milhões, né? É. Ah, eu tenho. Estou para descobrir um dia que o Eike Batista é dono da OLX. É verdade. Só vamos descobrir quando ela falir. Ah, esse aqui é um bom livro para discutir aqui, ó. Já leu? Não, não li. E olha que legal a capa. E um buraco. Que legal, bicho. Aí fechado fica o dinheiro ali. Uhum. Muito bom. Para rasgar. Ah, mas o livro... Tem muitas coisas aqui até para usar na apresentação do negócio. Com certeza. Vamos ler. Esses assuntos se interessam. Teve um tempo atrás que eu fiz... Está até no meu canal aqui. Eu li aquele livro do... Murray Rothbard. O que o governo fez com o nosso dinheiro. Ah, eu tenho esse aqui também. É, ele é pequenininho e ele é sensacional. Excelente. Podemos ler ele. Sensacional. Talvez muito mais importante do que o próprio terceiro que eu citei aqui que era só um devaneio nosso. Uhum. Bora. Bora fazer então. Depois do segredos da mente milionária o que o governo fez com o nosso dinheiro. Porque ele tem íntima ligação com o nascimento do Bitcoin. Íntima. Íntima. Apesar de não ser sobre isso o livro e dele ter sido escrito sei lá, acho que nos anos 50. Sim. Não tenho certeza. Mas acho que entre 50 e 60 no máximo 60. Esse aqui também é legal. Olha só. Banco digital fintechs, criptomoedas e blockchain. Entenda de uma vez por todas esses conceitos e saiba como a tecnologia dará mais liberdade e segurança para você gerar riqueza. Estou vendendo. Moisés Merchan. Aceito LQX. Ó, a gente não terminou o livro, né? Vamos abrir a nossa biblioteca, Moisés? Não, a gente terminou o livro sim, cara, porque agora só tem a conclusão. Não vai terminar a conclusão? Ah. Não, termina você. Ah, quer terminar, Raíssa? Ah, não tem aí, né? Não tenho. Espero. Ó, agora coloca aí uma regra para quem for participar da próxima vez ter que comprar o livro antes. Eu não vou sugerir que a pessoa procure um PDF na internet de graça. Eu jamais farei isso. Não. Estou vendo aqui se na Esquilo tem. Você tem você tem esse aqui? Segredamente Milionário eu tenho. Ah, então tá. Então tá bom. Preciso comprar mais nada. Teve um dia que eu acordei com a súbita vontade de ajudar e eu escaneei o livro e mandei o episódio do mesmo dia. Não sei se vocês viram. Eu vi. Eu peguei. Aquele dia ali me bateu me bateu assim uma proatividade absurda. Eu acho que eu vou fazer isso todos os dias. Que aí eu ajudo vocês entendeu? Só que o problema é que se eu ajudo vocês não, não, não. Se eu ajudo vocês assim aí você não compra o aporto do livro. Como é que é? Se eu ficar todo dia mandando o tema do dia a pessoa não compra o livro. Ah, sim. Eu gosto de comprar o livro. É quase um vício. Sim. Toda vez que eu viajo eu compro um livro no aeroporto. Eu tenho um monte de livro. Eu comprava um sorvete. Eu sou a louca do livro. Não dei nem conta de lança que eu tenho. Daqui a pouco eu olho e vou lá. Ai, meu Deus, mas eu quero esse também. Vou lá e compro. Ah, tem detalhe. Eu tenho o Kindle. Às vezes eu compro o livro pra ler no Kindle e aí se o livro é bom eu não me aguento e vou lá e compro ele em papel. Eu gosto de livro. Gosto de sentir o cheiro do livro. Pegar o livro. Ou seja, o Kindle pra mim é totalmente inútil. Você gosta do cheiro do livro? É viciado em quê? Eu cheiro do livro. Eu sou. Livro e roupa nova. A banda também. Eu gosto de cheiro de carro novo. Também. Ah, é. Moisés gosta do cheiro da Volvo. É mesmo. Lembrei. A Volvo tem um cheiro bom e se mantém, né? Mantém. Quer ver se a gente não fuma dentro. É, nem faz sexo lá dentro senão vai ficar fedendo. Pô, Moisés, acabou de descobrir que eu não transo dentro do carro. Porra! E a minha imagem como o homem da casa, cara. Ai, caramba. Ó, transformando palavras em dinheiro. Aqui na esquilo. Olha. Transformando o suor em ouro do Bernardinho também, que é bom. É bom mesmo. É bom mesmo. Eu li, assim, despretensiosamente. Eu não esperava grande coisa. Mas é bom. Gente, olha isso daqui. Elevador 16. As crônicas dos mortos. Deixa eu ver se aparece. Credo. Que medo. Que medo. Essa mulher tá com a tua cara no Halloween. Não tá, não. Ela tá sem cabeça. Quer dizer, é só a cabeça. Faltou o resto aqui. É, mas não pensa que tá muito diferente, não. Com aquele sangue na cara, no pescoço. Eu sabia que eu tinha até aqui, ó. É isso aí. É fininho mesmo. Até eu colocar aqui na pilha. Isso, ele é muito bom. Vamos encerrar a live pra vocês e ficamos aqui no pós-live. Moisés, lê a conclusão, Moisés. Espero que você tenha gostado de ler as 21 indispensáveis qualidades de um líder e tenha aproveitado os exercícios da sessão reforço. Sonhos de, não sei, de uma noite de verão. Tenha de cada capítulo. O objetivo desses exercícios é ajudá-lo a lidar com cada qualidade e iniciá-lo no processo de crescimento contínuo em sua vida. Quero incentivá-lo a continuar a crescer como líder. Releia este livro periodicamente e avalie como vai seu desenvolvimento. Entre em um programa regular em que você possa, com frequência, ler livros. A nossa leitura diária. Ouvir fitas e participar de conferências que ampliem seus horizontes. Pode transformar esses vídeos em podcast e ouvir no carro. Quero também incentivá-lo a procurar outros líderes que possam aconselhá-lo pessoalmente ou por meio de livros e fitas ou podcast. A única forma de se tornar o tipo de líder que as pessoas desejam seguir é continuar crescendo e aprendendo sobre liderança. Boa sorte em sua jornada. E aqui o Kindle me avisou que o e-book foi concluído 100%. é isso aí. Fazemos parte de 0,001% da população brasileira. O Zanoni está falando que ele tem um livro então ele pode participar do estudo com a gente né cara. Ele tem a timidez aflorada mas a gente não vai te constranger com o Zanoni porque a gente só constrange a nós mesmos. A quem se permite constranger. Nossa e esse próximo livro aqui excelente para quem tem curar timidez né. Porque a cada final de capítulo a gente vai fazer os exercícios de citação e declaração. Eu tenho uma mente milionária. Deixa eu pegar aqui. As coisas que eu ouvi sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Sabias que eu ganhei um livro desse aí da editora da própria editora do livro de presente pelo resumo que eu fiz lá em 2016 sobre esse livro? Esse aqui? É. Nossa e podia ter ganhado um um ingresso para a apresentação dele aqui no Brasil né. É não ganhei só o livro mesmo mas veio numa caixinha da editora sextante uma caixinha vermelha de presente assim e eu ganhei o livro de capa dura assim que saiu o livro de capa dura na verdade eu ganhei antes do livro saiu. Que legal em português em português eu fui um dos que eles escolheram disseram que procuraram na internet conteúdo sobre o livro e acharam o meu conteúdo e gostaram. Que legal fica a dica aí né cara se alguém se alguém for assistir esse momento além dos 5 que estão nos vendo vá no meu canal e procura os segredos da mente milionária tem um resumo lá do 2016 na época eu ainda talvez com uns 15 quilos menos que hoje ah Moisés lembra qual que era a minha meta para outubro abaixo dos 100 fisicamente hoje dia 1º de novembro eu acordei com 99.7 quilos palmas para mim né cara porra eu tenho assim ó difícil é o querer quando eu quero sai da frente não tenho equipamento suficiente o que que eu leio o que que eu leio o que que o que que o que que o Claudio Niza não escreveu N A O T I U T E o que que eu leio M I M I M I M I M I M I te vira Zanoni porra cara tu és um cara tão tão escolado ó mas só o celular já tá bom é a Raíssa tá participando do telefone ó a Raíssa aqui ó tá certo que a pessoa pelo telefone com a câmera do telefone fica com a cara assim meio acabada igual a dela mas se é o que tem pra hoje ó a pessoa fica até falando com as paredes achando que o microfone tá aberto ó hoje eu não tô no telefone Jimmy não hoje não nossa mas tu sempre tá né cara só pô hoje que o cara aqui falou que não tem equipamento suficiente pra poder participar e eu tava te usando como exemplo tu veio quebrar meu exemplo mas generalmente eles estão no telefone eu nem sabia que tu tinha computador tu tem esse computador esse tempo todo e tu sempre abre pelo celular eu quero te matar não Jimmy é que eu trouxe do escritório o computador pra poder usar na imersão entendi nossa roubou o computador do escritório oi? roubou o computador do escritório com autorização obviamente feito orizada pessoal do chat Zanone obrigado pelo parabéns tá basicamente foi ele que interagiu com a gente hoje tem bastante tem bastante mensagem dele aqui então fica o convite tá pensa nisso a partir de amanhã os segredos da mente milionária lembrando todos os membros do canal podem participar podem participar tem um grupo no whatsapp onde eu mando o link todos os dias e aí o Moisés entra a Raíssa entra e quem mais quiser que tá naquele grupo lá pode acessar já falei o máximo que vai acontecer é eu não deixar você participar você pode clicar ali você pode então fica a dica até amanhã lembrando que amanhã a gente vai fazer o estudo às 20 que não pode levar muito tempo porque às 21 tem minha live da UI e é sagrada segunda 21 horas é live da UI sempre para o resto da vida então 20 horas estudo 21 horas UI E aí Vamos lá.